Música Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal E hoje galera, é um vídeo especial, como vocês podem ver O canal atingiu mil vídeos, sim, mil vídeos em 10 anos de canal Eu já era pra ter passado mil vídeos, mas eu tinha excluído alguns vídeos um tempinho atrás aí Quando eu voltei a focar total nesse canal aqui e eu parei de usar o Central Survival Horror Eu acabei privando alguns outros que eu achei que ficou muito ruim também Que eu posso fazer uma versão melhor no futuro Então é por isso que demorou um pouco, mas na teoria já era pra mim ter chegado sim nos meus vídeos Então eu tô compartilhando aqui com vocês hoje o feito Eu jamais imaginei que eu estaria aqui fazendo o vídeo especial mil Pra conversar com vocês um pouco sobre a origem do canal e o futuro do canal aqui, né? Porque essa é a ideia do vídeo Eu pensei em fazer uma live, mas eu acho que uma live, obviamente, não iria dar pra todo mundo dar presente na hora Até porque eu sei o alcance do canal e, apesar do número de inscritos, é um canal aí que tá em crescimento de novo E bom galera, se vocês olharem lá no sobre do canal, eu criei esse canal aqui no dia 28 de dezembro de 2014 Nessa época aí, tava surgindo muita gente aí no YouTube, muita gente que é grande, hoje em dia também tava começando Já tinha alguns ali que estavam desde 2011 no YouTube E assim galera, esse não é meu primeiro canal Não, não é Deixa eu explicar pra vocês Eu já vinha tentando desde aquela época, de alguma maneira de começar um canal no YouTube Eu tive várias tentativas ali, frustradas, que não deu muito certo o que eu queria fazer, eu acabei apagando E a última que eu lembro que eu tentei fazer mais recente É um canal meu que ainda existe, mas não tem nenhum vídeo lá Que é um canal que eu usava o nome Otávio Tirra 12 Por que que eu usava o nome Otávio Tirra 12? Vou explicar pra vocês galera Quando eu criei o canal no YouTube, muitos anos atrás, o primeiro canal que nem é esse aqui Eu tinha um nome no Xbox e eu era conhecido como Otávio Tirra Aí depois eu coloquei Otávio Tirra 10 porque eu tive que acabar criando outra conta Nessa época aí, eu acabei ficando conhecido por jogar muito Naruto Storm Online Que seriam os Storm 2 e depois os Generations aí Fiquei conhecido ali por ser um jogador spammer, que a galera considera como um jogador apelão E acabei ficando conhecido por isso Por isso que eu acabei criando o canal por causa disso Mas eu também acabei criando o canal por outro motivo Pra poder falar de jogos que eu gosto, Call of Duty, Resident Evil E bom, primeiramente esse foi o foco do canal Aí depois eu comecei a postar de FIFA também Se vocês olham vídeos muito antigos, eu tenho sobre FIFA aqui no canal bastante Postava sobre PES também Porque eu até gostava de jogar esses jogos de futebol porque eles eram bons, né? O PES morreu desde o 13, mas o FIFA ali na época de 2013, 14 foi onde ficou muito bom mesmo Só depois do 16 que começou a cair a qualidade, a franquia hoje é uma piada, né? Mas não vamos entrar nesse assunto Então, gente, no geral foi isso Eu criei o canal, já tive outras tentativas Mas esse foi o canal que por algum motivo ficou aí dando certo de pouco em pouco Se vocês olham aí, teve uma época aí que o canal teve muita visualização em vídeo Uns vídeos antigos aí passando de 30 mil, 40 mil Tem um aí que pegou 500 mil, que era um tutorial ensinando lá umas coisinhas ali no Xbox Live Como jogar online pela assinatura do 360 E, nossa, eu até hoje não acredito no alcance que esse vídeo pegou, né? Não é lá um vídeo que eu planejei tanto assim pra poder pegar muita view E pegou e pega até hoje Até hoje tem gente comentando É bizarro, né? Uma parte de gente ainda não consegue pegar pra jogar online nos consoles, né? Isso até é bizarro no meu ponto de vista Porque não é um negócio tão difícil E ainda assim o negócio estoura ainda de view, né? É insano Então, galera, eu criei esse canal, mas por hobby, de modo geral Lá pra 2016, 17, eu queria começar a levar o canal mais a sério Mas digamos que eu nunca tive apoio na época ali dos meus pais, né? E viviam também na correria E eu também não tinha como fazer as coisas Como eu posso explicar pra vocês fazer as coisas Não tinha como pegar uns equipamentos e tal Pra poder começar melhor Então eu tive que ir fazendo da maneira que deu por muito tempo E quando eu queria levar mais a sério também Eu tinha um notebook muito ruim da Positivo, né? Tinha que ser da Positivo E foi complicado Porque o notebook era muito ruim Era lento pra renderizar Não dava pra mim jogar muita coisa que eu queria Eu também não tinha até 2016 ali Console de nova geração Só fui pegar o One no final de 2016 Mas aconteceu um problema gravíssimo, gente Na época eu tive vários problemas De ficar sem postar um tempão O meu notebook acabou queimando também Eu tive uma placa de captura Eu ainda tenho ela Mas ela não é muito útil pra mim hoje em dia Que era uma placa boa até Que eu paguei um dinheirão nela Mas acabou não me rendendo muito também Então O canal passou por muita coisa Muita coisa nesses anos aí Pelo tempo que eu fiquei sem PC Um tempão que eu fiquei sem postar O canal sempre teve vídeo vez ou outra Era porque eu pegava o notebook do meu irmão Pra mim fazer umas gravações Mandar pro PC ali E depois editar, renderizar e postar Então foi muito tempo postando série assim Jogo sem comentário Série sem comentário E eu deixava o nome Otávio Tira também Aí eu falei Mano, já que eu não tô jogando muito Naruto mais Eu vou pegar E vou trocar o nome do canal Aí um tempo atrás eu troquei pra Otávio Oliveira Já tava na hora Até minha Gamertag no Xbox Eu não uso mais Otávio Tira Porque tem muita gente que pensa Ver o nome assim de Otíra Ou Zuma Que já pensa que a pessoa é criança E não sei o que, né E eu não queria passar essa visão Pra quem tá Nas sessões online também Eu falei Mano, tá na hora Eu vou trocar também, né Também vi que já tava na hora de trocar Troquei na PSN também Então se vocês olham hoje no Xbox Minha tag é Otávio FT Na PSN também Até mesmo aqui no YouTube também, né Foi Otávio FT Foi a tag que eu inventei Pra tirar o Otávio Tira 10, né Aí deixei o nome do canal Otávio Oliveira Então o canal passou por muitas situações, né Eu tenho vídeos ali que deram muito certo Outros vídeos que não Sempre tentei coisas diferentes no canal Então não é tão simples assim Como muita gente acha E muita gente fala Já chegaram a falar, né Pra mim Apaga esse canal e faz outro Eu até pensei em fazer isso Um tempo Só que eu falei Pô, gravei tanta coisa Chegou uma época Até que tava dando certo Muito vídeo dando muita view Por que que eu vou apagar tudo isso que eu fiz Como se não tivesse acontecido Aí Depois de todo esse tempo Sem poder Postar com frequência Editar as coisas Ficando muito tempo sem PC também Pra fazer outras coisas também Ali em 2019 Eu não tava esperando mais onde eu ia tomar um rumo com o canal De pouco em pouco Eu acabei ganhando um Playstation 4 De uma tia minha E eu troquei o meu Xbox One Por um PC Gamer Foi aí que foi o ponto de virada Aqui pra esse canal continuar existindo E nesse mesmo tempo 2019 Eu acabei criando o meu segundo canal Que é o Central Sword Art Online Porque Eu criei esse canal, galera Por quê? Eu via muita injustiça Muita gente passando desinformação Sobre Sword Art Online E eu queria passar a minha visão de fã E defender contra os haters A injustiça, né Tem muito vídeo lá que eu rebato hater Provo como os caras tão falando alguma coisa errada E não, não é um canal de fã É um canal meio que pra defender mesmo sobre hater Que pra quem não acompanha muito anime aí Sword Art Online é uma obra muito popular no mundo Só que ela tem muito hater Assim como tudo que fica popular ela tem Só que é tanto hate Que os caras acabam meio que Como eu posso dizer pra vocês Tentando mudar algumas verdades E fazer a mentira ser mais falada que a verdade Dá pra dizer dessa maneira Foi por isso que eu criei o canal Meu canal tá ali Tem o público lá Boa parte da galera que me assiste lá Assiste aqui também Fico feliz pelo apoio de todos aí Moti, Brunão Todo mundo aí Valeu aí pessoal do Saô aí E bom Eu acabei criando depois de um tempinho O que muitos me conheceram também Que é o canal Central Survival Horror Enquanto eu fazia vídeo pra Otávio Oliveira Se eu conseguir monetizar três canais diferentes Com públicos diferentes de forma geral Eu acredito que eu consigo ir mais longe Foi isso que eu botei na minha cabeça E é por isso que eu continuo aqui também Que eu acho que Eu vejo muita gente que tenta monetizar até Não consegue de jeito nenhum E é difícil Ainda mais dependendo do conteúdo E eu consegui isso nas três vezes Se eu consegui nas três vezes É porque tem gente que gosta Da maneira que eu falo Desses temas Então Como a maioria de vocês já sabem Recentemente também Eu parei de Pegar e Fazer vídeo no Central Survival Horror Porque tava muito puxado pra mim E eu disse lá pra vocês E eu não menti Eu falei O que que muda eu levando o conteúdo daqui pra lá Os conteúdos sobre Resident Evil Survival Horror Nada A diferença Como vocês aqui acompanham o canal estão vendo É que eu posto sobre outras coisas aqui Eu posto também Sobre curiosidades Recomendações Falo de notícias de jogos Falo de jogos de anime Que é um nicho Que muita gente Acaba não falando Eu gosto de falar Falo de RPGs também Recomendo pra vocês também Então os temas principais do canal atualmente Galera Pra quem veio aí Do canal do Sao E pra quem veio do Central Survival Horror Os temas principais são Os jogos Survival Horror né Ou o terror Podem colocar no meio também disso daí Porque tem alguns jogos Que dependendo do jogo Posso falar aqui no canal também O segundo foco do canal É RPG JRPG de modo geral Principalmente os RPGs japonês Que na minha humilde opinião São em maioria Melhores E por último É o nicho aí Jogos de anime aí Porque Vocês sabem O pessoal geralmente fala Ah jogo de anime é ruim Mas você vai ver A maioria nem joga direito Ou se não são jogos famosos Que é de Dragon Ball e Naruto né Então eu tento passar essa visão pra vocês Que não é bem por aí O pessoal não sabe analisar direito as coisas Entendeu galera? Então esses são os três focos no canal E vocês veem que eu também gostava de falar de anime Vez ou outra aí Recente mesmo Fiz alguns vídeos de anime galera Só que Eu acabei deixando de lado por enquanto né Eu vou deixar isso aí mais pros shorts Postar no Instagram também Eu criei meu Instagram Vocês sabem aí Eu sempre tô deixando recomendado aí Nos vídeos na descrição Coloco aí na tela dos vídeos também Sabe? É... Pra facilitar aí o contato Se vocês saberem também Quando eu posto alguma coisa Se o YouTube não notificar Vocês vão saber que Eu postei algo Porque eu posto vídeo lá também Então Pra mim Foi tudo uma questão de aprendizado né Eu nunca criei o canal Esperando ficar 10 anos E ainda continuar com o mesmo canal Sabe galera? Eu poderia ter feito algumas coisas diferentes? Poderia Tem coisas que Eu fiz no canal Nos canais Principalmente nesse daqui Que não ficaram tão legais assim E com o tempo eu vi É... Foi um erro fazer isso daqui Mas como eu disse Eu vejo tudo como aprendizado E meus amigos aí Sempre apoiaram aí Negócios do canal Pra mim voltar Continuar Tentar E eu voltei E eu tô conseguindo dar a volta por cima De pouco em pouco Eu vejo as visualizações Aumentando Vejo gente se inscrevendo Gente dando sugestões né A galera que me conheceu Nos outros canais Acaba vindo pra cá também Até porque No Central Survival Horror Eu não tô postando mais Mas eu sempre comento aí Pra quem é novo no canal Que tem conteúdo lá também Se quiser ver Pra quem gosta de Saúl Pode ir lá pro meu canal de Saúl também Mas o foco É esse canal aqui Então eu fiz esse vídeo aqui Só pra contar um pouquinho Pra vocês a minha trajetória aí No YouTube Eu não atingi O ápice aí né Ser um YouTuber grande Ou algo do tipo Mas Isso aí não me abala Eu vou continuar fazendo Enquanto eu continuar me divertindo Eu vou fazendo Se for pra atingir alguma coisa Acontecer alguma coisa Estourar Dar um sucesso aí Pô bacana Legal né Posso realmente Me profissionalizar ainda mais E conseguir viver disso E aí se não acontecer também Vou fazendo por hobby Por gostar Enquanto eu me divertir Como eu disse pra vocês né Porque se eu fizesse Tudo isso aí que eu fiz até hoje Fizesse só pensando No sucesso Então eu não teria feito né O canal aqui já tava apagado Já teria feito outro talvez Ou nem tentado também Então eu faço aqui o que eu gosto E também pra mostrar algumas verdades também né Da própria franquia Resident Evil Meu amigo Kaique aí O parceiro do canal É Inscritos que eu conheci aí Que são gente muito boa também O Takara O Platinoa aí também Que me conheceu lá no Central Survival Horror Sabe O Ale também Eles comentam que gostam dos vídeos aí Quando eu falo as verdades Que a galera não fala Por exemplo A passada de pano que fazem Corredores Eu sempre comentei Mas ninguém fala E eu vou continuar fazendo esse vídeo Esse tipo de vídeo gente Se eu achar necessário Eu vou fazer Né Então É isso Vocês esperem O conteúdo vai ser focado Nessas coisas que eu falei Mas eu não vou mudar O estilo que eu tô fazendo né Não vou passar pano pra jogo Por causa de empresa milionária Sabe As reviews minhas aqui Sempre são honestas Eu pego os jogos ali Com a Bandai por exemplo E eu reforço Minha review é honesta Eles não mandam Falar bem desse jogo aqui Pra você se dar Ganhar um bônus Ou algo assim Não Eles passam o jogo E eles mesmos pedem A review honesta e tudo Então Esse é o correto pra mim E é o ideal pro mundo Seria Mas eu sei que nem todas são assim Tem gente aí que Provavelmente ganha uma merrequinha Pra dar uma passada de pano Em algumas coisas Mas não é o meu caso Eu vou continuar seguindo meus ideais E o que eu acho certo também Então se eu tô falando bem De algum jogo aqui no canal É porque eu curto o jogo Se esse jogo que eu gosto também Tem alguns defeitos também Eu vou falar também E é isso gente Eu agradeço o apoio Eu vou continuar postando Espero que vocês continuem acompanhando o canal Se for pro canal crescer mais e mais Ele vai crescer E esse vídeo aqui Como eu disse Foi um vídeo inesperado Ele não tava Exatamente planejado Eu ia deixar passar em branco Porque foi tantas vezes Que eu atingi marcas aí Com vídeos E eu não fiz nada Mas eu achei necessário Pelo menos dessa vez Compartilhar um pouco com vocês aqui Como foi todo esse processo aí Do canal Dos canais Até eu retornar pra esse de fato E pegar firme mais uma vez Eu venho reformulando o canal aí Com thumb Aprendi a fazer thumb Não é algo nosso Ultra incrível Mas já tá melhor do que antes Do que eu fazia Se a gente compara aí Do Central Survival Horror E vídeos mais antigos Aqui do Otávio Oliveira E lá do Central Surgeart Online Também Então o meu aprendizado aí Que eu consegui recentemente Com um humano aí Tá dando frutos também Eu agradeço a ele aí E é isso gente Comentem aí o que vocês quiserem Pra gente trocar uma ideia bacana Tá bom? Se tiverem sugestões Podem falar E eu espero continuar Contando com o apoio De todos vocês Sejam amigos Inscritos Já que me acompanham há um tempo E novos inscritos Que chegarem aí E conhecerem o canal agora Beleza gente? Vou seguindo E só deixa eu falar Uma última coisa pra vocês Quem me acompanha Os amigos E um pessoal Que já me acompanha há algum tempo Sabe que eu gosto De fazer série de jogo No YouTube Seja o jogo novo Ou seja o jogo antigo Então vez ou outra Eu vou estar fazendo Uma série de algum jogo Aqui no canal Seja ele um jogo Hypado Ou não Mas vocês não vão ver Eu fazendo aqui Uma série de um jogo Hypadão Só por causa Que ele tá hypado Isso aí eu não faço Por exemplo Eu não jogo Soulslike Vamos supor que saia aí Elder Ring 2 Eu não vou fazer aqui no canal Porque não é o gênero de jogo Não é minha praia Entendeu galera? Mas por exemplo Vocês podem ver aí No histórico do canal Eu fiz no início do ano série Do Like a Dragon Infinity Welch Que é o Yakuza 8 Eu não tive muitas views lá Mas eu acabei fazendo Porque eu gosto do jogo E achei necessário Deixar registrado no YouTube Minha experiência com esse jogo Então claro que franquias Como Resident Evil Like a Dragon Que era o Yakuza Eu vou fazer aqui pro canal Dependendo do RPG Talvez eu faça uma série De um RPG grande também Como eu tô pretendendo fazer Do Final Fantasy XVI Ou do Final Fantasy VII Rebirth Mas eu não vou sair fazendo Também de todos os jogos Mas eu não vou sair fazendo Também de todos os jogos Pois infelizmente No YouTube é um negócio Bem nichado Série de jogo é um negócio Bem nichado E é mais neles que dá certo Canais como o meu Dificilmente dá certo Mas eu ainda faço Porque gosto Mas eu não vou fazer Na mesma intensidade Igual eu fazia Anos anteriores Vai ser um ou outro jogo Logo mais aí Eu tô pretendendo Por exemplo Jogar o Hellblade 1 E fazer uma série Do Hellblade 2 Pra jogar aqui com vocês Já que não é um jogo Tão longo assim E justamente por ele Não ser um jogo Muito longo Vai facilitar na gravação E até mesmo Pra mim fazer review aqui Jogo longo Como eu disse agora Há pouco galera Vai ser só pra mim gravar Quando for um RPG Que eu esteja muito interessado Ou um jogo Ou um jogo de uma franquia Que eu goste muito Os jogos de Resident Evil Contam também Até contam Mas eles não são jogos Exatamente longos Já um Yakuza E um Final Fantasy São Entenderam aqui? Então eu vou fazer Série de alguns jogos Que me interessar Se eu ver que dá pra fazer Eu faço Mas não vai ser todos É isso que eu tô querendo Explicar pra vocês E eu espero a compreensão De todos quanto a isso O meu estilo de canal A gente chama ele De backstage Que seria uma pessoa Que não mostra o rosto E já chegaram a me perguntar Recentemente Tanto no canal De Sword Art Online Quanto aqui também E já chegaram Recentemente a me perguntar Tanto no canal De Sword Art Online Quanto no Central Survival Horror E aqui no Otávio Oliveira O porquê Que eu não mostro O meu rosto Bom galera Eu não mostro o rosto Por dois motivos Um que eu não tenho A webcam Ou a câmera Aqui pra poder gravar Com boa qualidade Então se eu tivesse aqui Eu poderia considerar Mas O segundo motivo Eu diria que Principal De eu não mostrar O meu rosto aqui É simplesmente Porque eu tenho vergonha Gente Sério Ah Otávio Mas você tem 29 anos Não sei o que Deixa disso Não gente Mas eu tenho Fazer o que Eu tenho Sempre tive E até o momento Eu continuo tendo Não sei se eu vou perder Essa vergonha Em algum momento Sei que pode parecer Algo bobo Mas é isso Sei que eu tenho Alguns amigos Até mesmo alguns inscritos Que tem curiosidade De ver meu rosto E tudo Mas Por enquanto Vou fazendo desse jeito O canal vai se manter Em backstage Assim como é O canal de Sword Art Online Assim como foi O Central Survival Horror Vou manter assim Por enquanto Beleza gente Mas quem sabe Algum dia né Vamos ver Novamente Obrigado a todos Pelo apoio E nos vemos aí Nos próximos vídeos Beleza gente E olha Eu postei ali Uma enquete Que eu tô pra começar A fazer lives No canal No fim de semana E a maioria Tá votando sim Então eu acho Que eu vou começar A fazer Porque na Twitch Tá impossível Atualmente Tá bem ruim lá Pra quem é criador De conteúdo pequeno Então eu acho Que o jeito Vai ser no YouTube Mesmo Talvez eu faça Um ainda hoje Assim que sair Esse vídeo Pra vocês Então quem assistiu Até aqui Se aparecer a notificação Vocês já sabem Bom É isso gente Valeu E tchau tchau E tchau